Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a revisão do trabalho avaliativo de cálculos e conceituação, tá? Dia 16 de junho. Vamos lá, no módulo 1, tá bom? Escreva os números abaixo por extenso, ou seja, o que é escrever por extenso? Escreva o nome do número, ó, 73.456, aí a gente escreveu aqui, ó, 73.456, ok? Número 2, assinar a resposta correta, ou seja, marcar um X na resposta correta. Juliano completou 19.760 bolinhas de Budi em sua coleção. Esse número é composto de 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades, 1 decena de milhar, 9 unidades de milhar, 7 centenas e 6 dezenas, 1 unidade de milhar, 60 unidades, ou 1 unidade de milhar e 90 unidades, tá? Vocês vão ver a opção correta, eu vou marcar o X. Número 3, lembrando do ábaco, tá? Ó, qual a quantidade representada em cada ábaco? Aí nós temos aqui, ó, como é que a gente coloca o número no ábaco? Sempre de trás pra frente. Então nós temos uma bolinha aqui, nós vamos colocar o número 1, aqui não tem bolinha, vamos colocar o 0. Aqui tem uma bolinha, número 1, não tem bolinha, 0. Não tem bolinha, 0. Tem 3 bolinhas, colocar o número 3, tá? De trás pra frente, ok? Qual o número natural que é obtido quando é feita a adição de 3.889 e 295? O que continha tem que fazer aqui? Se é adição, mais. Então eu vou somar 3.989 mais 295, vou colocar aqui, ok? Número 5, qual o número natural que é obtido quando é feita a subtração de 83.659 e 325? Então eu vou fazer aqui, ó, a subtração, ou seja, a continha de tirar, né? 83.659 menos 325, tá bom? Vamos lá, número 6. Sabemos que os números estão presentes no nosso dia a dia, em qualquer lugar que nós vamos, né? Veja as figuras abaixo e o relacione de acordo, tá? Aqui nós temos um pote com 300 unidades de lápis, uma placa de carro, uma placa indicando a ordem da viagem, quem estiver nessa ordem ganha a viagem e uma placa de trânsito, indicando a metragem que ainda falta, tá bom? Aí vocês vão dizer, número que indica o código, qual dessas plaquinhas, qual desses desenhos que indica o código? Qual desses desenhos que indica o número de medida? Qual desses indica a quantidade e qual desses indica a ordem, tá bom? 7. Relacione o nome da propriedade indicada em cada adição. Lembrando, propriedade computativa, quando eu posso inverter as parcelas, tá? Quando a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Fechamento, eu desculpa, elemento neutro, quando eu posso somar como zero e a resposta vai ser a mesma. E associativa, quando eu posso inverter para fazer a soma, tá bom? 8. Pensei em um número, adicionei 567 e aí, ele obtive 980. Em que número eu pensei? Esse exercício é de operação inversa, tá? Então, se eu adicionei, eu vou subtrair, vou pegando o número 980 menos 567, vou ter o resultado, tá bom? Número 9. Se subtrairmos 256 em determinado número, obteremos 425. Que número é esse? Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Também, é, aqui vai ser ao contrário, né? Se vamos subtrair, nós vamos somar. Vamos somar 256 mais 425, vamos obter esse número, tá bom? Número 10. Circula os poliedros e riscos não poliedros. Lembrando, os poliedros são aqueles que têm todas as faces planas e os não poliedros são aqueles que têm algumas faces planas, mas que eles são arredondados, tá bom? E número 11. Escreva a quantidade de faces, vértices e arestas dos poliedros e diga se é prisma ou poliedro, tá? Aí nós vamos ver quantas faces, vértices e arestas tem cada figura e vão dizer qual poliedro é, se é um prisma ou uma pirâmide, tá bom? Lembrando, face, cada lado da figura, vértices, cada ponto de encontro da figura e aresta cada linha que pertence à figura, tá bom? Um beijinho, qualquer dúvida chama a Tia no privado.